Fala galera, beleza? Eu sou o Léo e tô começando mais um vídeo aqui pra vocês, rapaziada, mano. Falar a verdade pra vocês, pensa num cara que ficou feliz ao ver o carro quando eu coloquei ele no chão, não vi a hora, tá ligado? Tipo, teve coisa que eu passei por cima, que eu deixei de fazer, assim, no carro, né? Pra poder baixar o carro logo, porque eu tava louco pra ver o carro baixo no chão. Ficou de cair o cu da bunda, mano. Desculpa aí o palavrão, a forma de se expressar, mas eu não vejo palavras, tá ligado? Ficou sensacional, ficou, mano, pra mim ficou muito bonito, mano. Eu não tenho palavras pra dizer. Porque assim, rapaziada, todo mundo tem um gosto. Todo mundo, ah, eu curto Orbital, eu curto Snowflake, eu gosto da roda da Surf. Mas, mano, quem realmente gosta, mano, não enxerga só, tipo, a roda tá ali, enxerga todo o trabalho que é feito por trás, tá ligado? Mano, não tem como explicar. Tipo, você olha um carro com a roda de um outro que não tem nada a ver, mano, o trabalho que é pra fazer. Enfim, rapaziada, eu não vou ficar enrolando aqui, não. Eu quero que vocês veem logo o carro. Mas, cara, se você é novo aqui, mano, clica no botãozinho vermelho pra tá se inscrevendo. O canal falta pouco pra chegar a 70 mil inscritos. E chegando, eu vou aprontar uma com o meu pai, mano. Vou rebaixar o carro dele sem ele saber, tá ligado? Galera, já estoura o like, mano. Estoura, deixa muito like mesmo. Deixa um comentário também, se você gostou, se você não gostou, que roda você colocaria. E, rapaziada, eu não vou ficar enrolando aqui, não. Tô empolgado pra mostrar a sua vida pra vocês, mano. Então é isso, família. Bora pro vídeo. Como eu separei em partes, né, rapaziada? Pra não ficar muito grande. Tá vendo aqui, ó. No vídeo passado, quem assistiu, viu que eu já tinha colocado essas paradas ali. As rodas ainda se encontram ali. Eu tava fazendo um testezinho aqui básico. Só que tenho que meter marcha, né? Tipo, como eu disse no vídeo passado, como eu não tenho prática, então eu preciso começar logo, né? Quem tem prática, coisa tipo de uma hora no máximo já monta isso daqui. Porque as panelas é facinho pra montar. Aqui também, se for ver, é só três parafusos, tá? Tirando da moça cinética, você coloca esse primeiro aqui, né? O pivô, terminal de direção e aqui em cima. Aí a moça cinética encaixou, o parafusou ali também já era. Então, como eu separei em partes aí, esse daqui eu espero que eu consiga terminar e montar. Vocês vão ver essa verão montada ainda nesse vídeo, rapaziada. Então, pra quem não viu os vídeos aí, vou deixar aí na descrição. Rodei mil quilômetros pra comprar as rodas. Aí depois teve que fazer o trampo de embuchamento nas rodas. Fazer a furação aí, ó. Tá vendo, ó? Pra quem não viu os vídeos anteriores, vai tá aí tudo aí no canal, rapaziada. Dá uma moral lá. Vai lá e deixa um like, deixa um comentário. Certo? E bora começar a montar. Nossa, a melhor coisa que eu fiz foi passar esses discos no esmeril, mano. Deu tá caro. Os discos fazia muito tempo que não rodava. Aí tava zoadão. A rosca ali vai erguer mesmo um pouquinho, porque eu não sei como que vai tá, né? Questão da roda para lama. Só que eu vou montar, rapaziada, de curiosidade. Por quê? Vai vendo. Esse aqui, ó. Ela tá dura. Já funcionei o carro. Sei lá, mano. Tá estranho. Isso aqui era pra tá girando. Ela não gira. E quando gira, faz um barulho, ó. Eu já devo ter mostrado isso aí pra vocês. Falei, ó. Vou funcionar o carro. Vou pisar no freio pra ver se a... As pastilhas, né? Fecha. Sei lá. Ó. Essa aqui tá mais mole, mas ó. Tá fazendo barulho lá dentro, ó. Mas, enfim. Queria mostrar mais pra vocês aqui. Eu já montei. Então, já tá com o freio apertado. Já tá tudo certinho. Terminal de direção. O pivô embaixo. A homocinética. Só falta aqui, ó. E aqui eu vou pôr no chão pra poder apertar melhor aqui, ó. Tá vendo o tanto de rosca que tem ali pra poder apertar. Dos dois lados ainda. Aqui é uma 22. Só que aquele esquema da chave lá que eu não tenho, né, mano. Aí que fode. Eu acho que eu vou ter que pedir emprestada de novo a chave. Mas aí. Já peguei até uma roda ali, ó. Pra começar a pôr. E marcha. Pelo menos pra pôr lá no chão. Depois eu vejo o que que tá acontecendo nesse barulho aqui, ó. Rapaziada. Eu tava começando a colocar as rodas. Já coloquei uma ali. E já deu merda. Seguinte, ó. Tá vendo a mola vermelha ali? Eu jurava. Porque, tipo assim, essa mola aqui é maior que a dianteira. Rabito. Aba fora, mano. Tá vendo, ó. Essa mola é um pouquinho menor que a outra. Então eu jurava que, tipo, poderia pegar na mola traseira e não na dianteira. Entendeu? E, rapaziada, ó. Já montei aqui, ó. Eu vou montar mais pra poder tirar o carro daqui, mano. Porque, seguinte. Eu não aguento mais ver esse carro aqui em cima do cavalete. Desde sábado que eu quero pôr a porra da roda. E aqui, ó. Você tá precisando freio aí, Fiote? Solta aí o freio. Não? Tá preso? Ah, meu Deus. Aí, ó. Destravou. Ó. Tá vendo, ó. Tá pegando na mola, rapaziada. E mais um detalhe. Pra quem é antigo no canal, lembra que caiu uma roda dessa vez uma vez, né? Espanou um parafuso. E quando faz os furos, faz quatro. Não faz cinco. Tá ligado? Porque um parafuso bate. E justo o que sobra, tá ligado? Cara, o que bateu é o que tava espanado, mano. E ele, tipo, não passou o macho em todos os buracos pra conferir, né? E ficou essa porra aqui espanada. Agora não entra parafuso, mano. Tô cagado hoje. Tô cagado. Tipo, quando o bagulho começa a dar certo, desenrolar, dá B.O. Então, vou montar aqui. Montar essa roda aqui. Já montar as traseiras lá também. Aí, hoje não vai dar mais pra comprar o espaçador. Vou falar pra você, mano. Ah, Bito, vai montar lá fora. Olha aí, rapaziada. Se ficar barulho no vídeo de cachorro, mano. Não liga não, rapaziada. Então, vou montar aqui, mano. Chega de... Lero, lero. Eu acho que vou ter que fazer o espaçador na dianteira. Não vai ter jeito. De duas, uma. Ou eu ergo a rosca lá em cima. Só que aí eu vou ter que cortar a mola. Só que aí o carro vai ficar alto. Ou eu não sei o que eu faço, ó. Vai, rapaziada. Mano. Eu acho que vai ter uma parada que vai dar certo. Quer ver, ó. Já arranquei uns aqui, ó. Ixi, ó. Achei. Tá aqui, rapaziada, ó. Tá vendo? Esse daqui tava batendo uma mola, mano. Os balanceamentos, tá ligado? Eu tô arrancando aqui pra ver, mano. Apenas traseira. Ele tinha pego. Agora que eu acabei de tirar a primeira aqui. Vamos ver se vai resolver, mano. Baixei até a rosca, tá ligado? Pra ver se... Ia pegar no prato, né? Então as rodas traseiras eu já coloquei. Agora só falta a dianteira. Ok. Agora eu vou tirar o balanceamento ali. Boa pra nós. Galera, eu juro pra vocês. Desde que eu desci o carro. Tá? Tá vendo? Já tá noitão, mano. Desde que eu desci o carro. Os cachorros não param de latir. Eu falei, eu vou gravar o history. Depois eu gravo o carro, né? Já que os cachorros não param de latir. E olha isso, ó. Ó. 46 minutos, velho. Tá vendo aí, ó. Olha lá. 46 minutos. Que eu abaixei o carro. E esse, mano. Os cachorros não param de latir, tá ligado? Então eu vou fazer o seguinte, ó. O carro já tá aqui. Tá no chão. Terminei hoje. Deu uns imprevistos. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou conversar com vocês amanhã. Então me desculpem aí, mano. Aí, ó. Realmente não dá, velho. Tipo, passou um cachorro na rua, mano. Andando. As cachorradas não param de latir. Beleza, rapaziada? Então, mano. Amanhã eu volto aqui com vocês. Chegou o grande dia, hein, rapaziada? Vocês meio que viram ela no escuro, né? Agora vamos ver ela aqui no claro. Não joguei ela lá pra fora. Porque, mano. Pensa num tempo esquisito. Tem hora que a claridade estraga demais, mano. A qualidade da imagem. Mas se, fio, pausa o vídeo agora aqui, ó. Já deixa aquele comentário, mano. Se você ainda não deixou. Que ficou um tapa na cara. Fala a verdade. Pra mim ficou algo surreal, família. Na moral, mano. Pelo trampo que é, tá ligado? Algo que você não vê todo dia. Ah, Eliel. Mas tal roda é mais bonita. Como todo mundo pensa assim, rapaziada? Aí você chega num evento. E todo mundo tá com a mesma roda, tá ligado? Tipo, tem três saveiros pretas. Três saveiros pretas com roda da surf. Aí não fica legal, mano. O legal é diferenciar, entendeu? Algo que fica legal no seu gosto. No seu padrão. No seu agrado, né? Mano, toda saveira com roda da surf fica bonita. Mas também todas as rodas que vai encaixar legal. Que vai fazer o diferencial. Entendeu, família? E olha isso, mano. Eu, na minha parte. Falando de mim. Eu nunca vi surf com rodas da Land Rover. Essa. Esse modelo Freelander. Eu vi uma super surf. Branca. Se não me engano, o rapaz é do Rio de Janeiro. E eu vi foto só no Instagram, mano. Tá ligado? E detalhe, família. A minha. Eu vou montar as cinco rodas. Tá? Eu tenho uma quinta roda ali. E vou montar o stepzinho ali naquele canto. E eu fiz o trampo nas cinco rodas, mano. Aí, ó. Tá vendo? Já tá embuchada. Tudo bonitinho. Em questão... Infelizmente, mano. Deu BO na traseira. A talada roda é muito larga, galera. Então coloquei espaçador. Mas, ó. Vou tentar sentar aqui pra ver se capta pelo menos o barulho. Ó. Tá pegando muito ainda. Não sei o que fazer. Grana agora. O papito tá duro. Pra quem não viu lá no Insta, mano. Fiz a revelação lá. Que você é pai de menina, né? Então... Se você me segue lá, obrigado aí pelas forças aí, mano. Muita gente deixou... Bastantes comentários lá, né? Tipo, panabilizando. Dando parabéns. E as paradas todas. Queria agradecer aí a todo o pessoal. Agradeci lá. E queria agradecer aqui a todos também, mano. Certo? E seguinte, mano. É isso aí, ó. Vocês estão vendo. Dá um trabalho, dá. Mas o resultado... É demais, rapaziada. Mas seguinte, voltando aqui. Agora falando um pouco sobre o carro. Como a roda é muito larga, rapaziada. Deu BO na traseira. Pegou demais. Vocês devem ter ouvido aí, né? O barulho que faz. E por isso que eu não tô nem andando com o carro. Tipo, só consigo andar se eu baixar ao extremo a traseira. Tipo, vai dar praticamente final de curso do amortecedor lá. E isso não é legal. O carro arrasta muito no chão. Entendeu? Queria dar só um golinho mais na frente. Então, eu vou ver se eu monto, rapaziada. Suspensão, a arma. Tá ligado? Só que assim, eu vou comprando aos poucos. Eu vou comprar um bloco. Eu vou comprar bloco de válvulas, né? Compressor, cilindro. A central. Enfim, aos poucos. Porque realmente, agora não vai dar, né? Como eu disse, vocês já sabem. Você é pai. Então, tem outros compromissos que são de mais prioridade, né? Do que a Saveiro. Não quero deixar ela de lado, mano. Quero montar ela assim. Quero andar. Quero... Mano, você é louco. Eu olho ela assim, ó. Passa meio uma coisa na cabeça, mano. Tipo, ir num lugar bem top. Pra tirar umas fotos pro Insta. Tá ligado? Os rolês, mano. As amizades, tá ligado? Muita gente falando o que quer ir no evento pra ver ela. E é isso, rapaz. Vamos desenrolar. Vamos trampar pra ver se não consegue montar a famosa AR. Ver o que dá pra fazer. Se não conseguir montar AR agora, eu vou ver o que eu monto. E é isso, mano. Se você não deixou um comentário até agora. Deixa um comentário em questão aí. Certo? Se você gostou, se você não gostou. Eu, na minha parte, rapaziada. Mano, existe muita roda bonita, mano. Aí vai de gosto, entendeu? E a parada aqui é diferenciar. Você encostar no evento, mano. Não vai ter, tipo, duas testes. Muito difícil, mano. Tá ligado? Enfim. Mas é o que o pessoal começou a fazer agora. E eu, particularmente, gosto demais dessa roda. Demais mesmo. Preenche muito, tá ligado? O carro dá a impressão da roda ser maior do que a Atalas Reis. Nessa 7,5, né? Então, mano. Deixa aí seu comentário. Se você gostou. Se você não gostou. Quem é novo, já se inscreve no canal, mano. O canal batendo 70 mil inscritos. Vamos aprontar uma pro meu pai. Quero rebaixar o carro dele. Certo? Compartilha aí o vídeo com seus amigos. Aquele likezão. Dá aquela moral pra nós. E é isso, rapaziada. Até o próximo vídeo.